Depois de toda a repercussão na mídia mundial sobre as queimadas da Amazônia, agora a Austrália faz parecer, toda a história da Amazônia, uma pequena faísca, uma pequena centelha, o que é muito triste, muito lamentável ao povo da Austrália. Onde está Macron? Onde está a treta, treta Thunberg? Onde estão essas pessoas? Onde está também Leonardo DiCaprio? Num momento como esse, tão importante para a Austrália. Eu particularmente vi uma imagem de cortar o coração, vi um canguru pulando tudo atrás, pegando fogo. Terrível de cortar o coração. Os incêndios na Austrália já passam de quatro meses, e além de devastar floresta e casas, já passam de 23 o número de pessoas, o número de vítimas feitas por esta situação caótica, catastrófica, além de todos os animais, fauna, flora, enfim, é algo de proporções absurdas. E eu gostaria de fazer mais uma vez essa pergunta. Onde é que foi parar a treta Thunberg, o Macron e o Leonardo DiCaprio? E todos os veículos de comunicação, a mídia, a imprensa? Enfim, onde foram parar todos que tinham bastante tempo livre, disponível, para ficar falando de Amazônia, para ficar falando aí do Brasil? Inclusive, cabe um recado para o Papa também. Cadê o Papa? Porque o Papa meteu o bedelho aí no negócio da Amazônia, queria falar que... como é que é? Cadê o Papa também? Podia muito bem ir lá, fazer uma visita, fazer algo, ir lá, confortar os familiares, aquele povo todo lá. O Papa podia ir lá muito bem, em vez de estar por aí dando tapa nos outros. É só uma opinião. Bom, sinceramente, eu acho que a gente tem prioridades para lidar, e quando o assunto tem as proporções que realmente exigem, ajuda, doações, atenção, mídia, imprensa, Papa, orações, preces, atenção, parece que é realmente quando a coisa não tem, nada disso, não tem. Bom era falar do Brasil, bom era falar da Amazônia, porque, afinal de contas, lá na Amazônia tem uma riqueza incalculável. Isso daí é óbvio, realmente tem nada a ver com a atenção à mídia, o Macron, o Papa, a treta e todo mundo que decidiu falar do Brasil quando tinha lá alguma coisa lá queimando, enquanto na Austrália parece que é a ilha toda, né? Está tudo pegando fogo. No Brasil, como eu disse no começo, parece que a situação da Amazônia agora faz a situação da Amazônia no Brasil parecer uma simples faísca. muito bem, meus amigos, muito obrigado, verifique a sua inscrição nesse canal, verifique se você já faz parte do nosso clube de membros, tem um link na descrição, tem um link aí para você se tornar membro, deixe o seu like, deixe o seu comentário e muito obrigado, meus amigos, fiquem todos com Deus, um forte abraço. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.